Música 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 Como é que é aquele meio divado É do sal Ai, que cara de... Dá oi Dá oi Fala oi Gente, a ideia é pegar a minha massa de pão Que eu já amassei aqui, agora eu vou esperar crescer Eu vou desviar Fala a boca, Bruno Eu vou desviar um pedaço dela Porque eu vou fazer pão mesmo, eu já ia fazer pão Aí eu vou pegar um pedaço dela pra fazer Salgado pra nós comer Redondinho assim Eu nunca fiz, eu quero ver se dá certo, entendeu? Fazer os disquinhos Colocar Tudo bem, Bruno? Fazer os disquinhos Colocar o recheio no meio e fechar E aí fazer, vamos ver se dá certo Eu nunca fiz isso na vida E aí Esse tipo de salgado, nem sei se é com essa massa que faz Mas vamos ver se dá certo com essa daqui Mãe O que foi? Não? Gente, olha o tamanho da minha massa Olha o tamanho dessa massa Já faz... Já não Só faz uns 20 minutos Que ela tá aqui crescendo Coloquei a cobertinha da estéreo aqui, ó E eu vou fazer os rolinhos Ver se dá certo Ver se dá certo Que tal o franguinho Do recheio Eu vou ver se dá certo Eu vou fazer agora Gente, eu abri a massa Com o rolo E agora eu vou colocar um Um recheiozinho assim, ó Eu tenho medo de Estourar, sei lá Na hora que for assar Olha, gente Aí agora Fechar assim Tá vendo, gente? Aí eu pensei de cortar com isso daqui Tem que ser maior Peguei o maior lá, gente Vamos ver se dá certo Ai, Bruna Tô com medo, hein Ixi, não vai cortar não A massa é muito... Tá cortando Tá cortando Tá cortando, Bruna Será que tem que amassar as pontinhas igual pastel? Acho que não Ai, tô cortando, Bruna Faltar esse lado aqui, ó Puxa aí a massa A massa sobra, Bruna Isso E agora? Aí, gente Será que... E agora? Será que tem que amassar as pontinhas igual pastel? Não, né? Não, porque já fechou, ó Tá vendo? Eita Ah, vou pôr na forma Não vai dar certo Se tiver, né? Só assar Você tem que espalhar mais, né? Pra não ficar só essa bolinha É, mas foi a xícara Foi na hora de cortar Ó, esse aqui foi muito pequeno Ia pegar Ia pegar o frango, tá vendo, ó Então eu vou fazer menor O próximo eu faço com esse aqui, não Não, faz desse tamanho Mas só espalha mais um pouquinho Já deu bom Tá dando certo, mãe? Tá dando certo Tá dando certo Grava aqui Não firma aqui, essa vez Olha, gente Tô dando certinho E aqui tem outra Olha, mostra Já cresceu um pouco, ó É isso Tem outra Tá vazando Gente, tá dando certo Eu tô fazendo menorzinho Por causa da assadeira Pra caber mais Porque a assadeira grande que eu tenho ali É pra colocar o pão, né? Aí não vai caber Aí eu tô fazendo menorzinho Pra caber mais na assadeira Mãe, que é bem certo Claro Quero ver a hora de assar Se vai ficar certinho, né? E aí eu tô cortando com esse daqui mesmo Porque eu não consegui aquela hora Como eu tô fazendo menor Eu tô cortando com esse daqui mesmo Que dá o tamanho certinho Daqui a pouco não tem nem mais massa Pra fazer o pão Ui, tá sendo muito emocionada Mostra aqui, Bruna Tá mostrando? Tá Minha avó morrendo de fome Tá passando atrás Quê? A avó morrendo de fome Eu morrendo de fome? Eu quero que você saia com fome A Bruna A Bruna falou A avó tá morrendo de fome Cuidada Parece que eu sou ela Nossa A avó aqui não falou Que tava com fome E eu falei pra você Ah, mas tá Eu tomei uma caneca de leite Viu? 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 É da tarde Mas eu tomei uma caneca de leite Mas tá? Mas será que é mesmo, menino? Ele falou vai O Jacan O Jacan? É O mestre O mestre O mestre O mestre da gastronomia O mestre cuca lá O mestre cuca Então eu falei pra ele Menino Mas será? Ele falou vai Ó a face E me liga depois Pra falar Mãe 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 Tem que colocar gergelim em cima É mesmo, hein? Não tem Ai Jacan Jacan falou pra mim Falou o stompeiro pra mim E já falou errado Ele não falou que ia gergelim Que eu tinha colocado Que eu tinha comprado Ai A bota jogando a bota A bota jogando a acontecer Tá Quem tá com sede? O Eric O Eric O Eric O Eric O Eric Tá que tarde o meu Gente, o ovo deu certinho, hein? Eu ia quebrar mais um ovo Só pra colocar em Ia ficar um sem Mas aí deu certinho, ó Deu certinho Agora eu vou assar Gente, agora é hora da verdade Eu vou assar isso daqui Se tem é certo, filho Agora é direto Vai fazer direto, né, Bruno? É Vai, bota um negócio pra comer Que eu nunca vi Ó Agora eu vou assar Deixa eu mostrar Gente, olha isso Ficou bonito, hein? Agora eu vou assar Agora eu coloquei no fogo máximo E quero ver o que vai dar Gente, olha isso Tirei do forno agora Olha que bonito Ficou Nossa, tá quente ainda Tá quente Olha, gente Ficou igualzinho salgado Eu acho que é assim que faz salgado Eu nunca fiz salgado E aí eu fiz esse com massa de pão Será que é a mesma coisa? Não sei Não sei Sei que eu amei Olha, olha Olha isso Ó, tá quente Tá queimando, minha mão Olha isso Olha, gente Ó Olha, olha Olha que fofinho Olha, gente Olha, olha Olha que fofinho Ai, tá queimando Tá queimando Tá queimando Tá queimando Agora eu vou esfriar um pouco Pra abrir E ver Ver se ficou bom, né, gente Ai, que lindo Você gostou, Giovana? Sim, né? Esperar a Bruna fazer o suco Pra não comer Cadê a Bruna? E aí, Bruna Fala se ficou bom Ótimo A assadeira já foi O salgado já foi Ficou bom, amor? Cadê a Bruna? Ficou bom O suco de abacaxi Com desfoliado Ai, credo Misturou Gente, eu vou comer o meu agora Porque não deu tempo De eu comer Eu tava dando pras crianças Ai, gente, eu vou comer Eu vou comer Que eu tô ansiosa pra ver Ai, eu quero Hum Olha Ai, gente Ai, gente Ai, gente Nossa, gente Gente, ficou bom demais Agora é direto Nossa Será que é assim que faz salgado, Bruna? Eu nunca fiz salgado na vida Será? Eu acho que é assim que faz salgado? Isso aqui é massa de pão, gente Isso é massa de pão, ó Eu tô assando pão Quer ver? Vou mostrar pra vocês Vocês não veem que eu tô mentindo Ó Ó meus pão Eu tô assando pão Aí eu peguei um pouquinho da massa E fiz isso daqui Gente, eu amei Ai, gente Então esse foi o vídeo, gente Se vocês gostaram Da nossa arte aqui Deixa o like de vocês no vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Ai, obrigada Por que assistiu até aqui Tchau Tchau